De primeiro a quatro de março, a Praça Vitória Régia vai sacudir! Primeiro, Cifolia! O Ganavol de Xinguara! Com as bandas que sacodem o Brasil! Banda Chicananda! Se você quiser, pode dançar lagartinha! Banda Baianada! Banda Rochadeira! O amor me pegou! E banda Ragaboy! Lala na cima! Realização! Departamento de Cultura! Secretaria de Desenvolvimento Econômico! Câmara Municipal de Xinguara! E Prefeitura de Xinguara!